Olá gente, boa tarde e muito boa tarde para todos aí, tá bom? Gente, olha só, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Vilar, tá bom? Estou aqui hoje, né? Para falar um pouquinho de uma mãezona que a gente tem e uma grande proprietária que é a Maria Aparecida da Silva Dona Cida a nossa matriarca, não é isso? Da família Cicense Família Vilar, tá bom? A gente só tem a agradecer pela mãezona que a Dona Cida é para a gente tá bom? E também pela proprietária que ela é, né? Para os funcionários aqui do circo, né? Isso, gente, para manter essa empresa em pé, né? Porque teve uma época, né? Vocês sabem, teve a separação da mãe com o meu pai, entendeu? Então ela não baixou a cabeça ela seguiu em frente para tocar essa empresa, né? Que é o Circo Fantástico Família Vilar Mamãe, beijão, teus filhos se amam tá certo? Gente, olha só Maria Aparecida da Silva, tá bom gente? Uma proprietária super 10, mulher guerreira uma mulher batalhadeira que nunca baixou a cabeça, tá certo? Sempre quis ver a sua empresa assim, ó igual tá hoje de pé, tá bom, gente? Mamãe, seus filhos te amam, tá bom? Um abração de coração é isso aí, gente, ó poucas palavras, mas mamãe é uma guerreira Cida Vilar, tá bom? É uma guerreira tamo junto tamo misturado amo você, minha veinha todos nós te amamos seu filho e os seus funcionários porque a senhora realmente é uma guerreira não baixou a cabeça e nem é um aumento sempre deixando o seu circo de pé Circo Fantástico Família Vilar organização Maria Aparecida Vilar valeu, gente forte abraço e foi Jamais vilar reio pertinho e eu trouxe não as as senhor roux